muito bom dia boa tarde boa noite pessoal tudo bem bem-vindos mais uma vez esse canal se você é novo que já vai se inscrevendo já curte já comenta compartilha hoje eu estou aqui com a gra minha professora vocês provavelmente não conhecem um grupo que me segue diferente aqui porque cada cantor aí que eu falo tem uma galera diferente então eu estou apresentando gra gra é minha professora de canto de performance de tudo vocês imaginarem trabalha com artes cênicas né e tem um vídeo aí que eu vou deixar aqui para vocês ficarem que vai estar contando toda a história dela trabalho dela enfim hoje eu vou mostrar para você gra um grupo chamado blackpink e é assim você vai entrar nos coreano da franjinha pois é a gra já a gente já conversou uma vez sobre o kpop né o pop coreano e hoje muita gente tá pedindo porque quer ver a sua opinião que é algo som é totalmente diferente assim que a gente tá acostumado que eu acabei de mostrar acabei de mostrar a little mix e por mais que é incrível né por mais que sejam assim quartetos mulheres o que você vai ver agora totalmente diferente tá eu vou mostrar o vídeo clipe mesmo fiquei em dúvida porque todos os vídeos clipe dela tem mais de um um bilhão de visualizações então assim recorde atrás de recorde quatro meninas coreano também elas misturam coreano e o inglês elas estão nos vinte nessa tudo novinha então vou mostrar é uma baita de uma produção tá é um videoclipe assim que é um filme praticamente para você ter noção fiquei em dúvida vou colocar um dos mais recentes delas mas assim tem certeza que o pessoal vai pedir os outros ali então a gente vocês vão comentando aí com a gente conversando o que vocês querem do próximo tá e em inglês vai estar misturado coreano e inglês ela joga umas palavras em inglês exatamente tem um momento que você vai nossa eu já ouvi esse tipo de som do nada vamos lá então ela começa com um amor sim mas isso não falta não ب Diferente, não é? Muito diferente Bem assim, né? É um arranjo difícil, né? Uhum Ele transmitiu tensão Sim, exatamente, muito, demais, demais Eu como não entendo o que está sendo falado Para quem não entende E o legal da música é isso, né? Que às vezes você não precisa ter nada O som por si só já tem essa missão, né? De transmitir algo E me traz uma sensação de tensão Uma coisa que... E é bastante informação, né? É muita informação Esse ainda é um pouco controlado Tem uns delas que, meu Deus, é tipo... A música muda umas 5 vezes É, tem uma coisa eletrônica, né? Nossa... No começo é mais escantadinha E depois já vira um happy Um negócio mais assim É, mais agressivo e tal É, exatamente Tanto é que ela coloca uma coisa da... Essa agressividade que eu estou colocando Até que ela coloca uma... Você viu uma parte com... Uma máscarazinha? Sim, 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 sim Que fica só o olho forte É, ela puxa com tudo assim A máscara fica só o olho, né? É... Exatamente O figurino também Sim, é... Muda muito o ambiente Sim, exatamente A unha, chuva, bola Não, é... É caríssimo O vídeo delas assim Ah, você imagina Menino, um batomzinho De Ana Frost Menino do céu E aí cada uma é patrocinada Essa é patrocinada pela... Pela Chanel A outra é pela... Não sei quem Cada uma tem um patrocínio, sabe? Representa uma marca Então elas sempre estão com alguns detalhes dessas marcas Pouca coisa Nem queria mesmo Se fosse uma coisa mais árabe Né? Do nada, né? Do nada Muda muito, gente Aí já mudou Já mudou de novo Já outra música Música São perucas, tá? Elas... Elas pintam Colocam perucas Elas fazem de tudo Cada vídeo você... Se você não conhece elas Você... Num vídeo você não sabe quem é quem É... 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 Porque elas mudam muito o cabelo Pra saber Ela... Essa de cabelo vermelho É que acabou de fazer... Não, não, não... Lá na parte árabe Que tá com o cabelo preto É... Pois é... Tô chocada Música Elas tem uma coisa com o olhar, né? Tem... Elas encaram... Né? É... Intimida, né? É... Intimidadora Sim... Pois eu que sou... Viu? Não sou... Dizem que sou intimidadora Dizem que o meu olhar... Mas é... Você sabe que é... Gente, mas... É... A pessoa fala... Foi grave... Você vai olhar pra onde? Pro pé da pessoa... Você olha pra onde? Pros olhos... Sempre... Sempre... Né? Mas essas aí... Ganhou de novo... Tem... E aí... Tem... Seu mais calarinas aqui... Olha, eu tô chocada, é muito diferente do outro que eu vi. Muito diferente. Tem bastante informação aí. Sim. Mas sabe o que eu acho legal? Que apesar de ter muita informação, pra mim, assim, que eu não tinha visto ainda e é o primeiro momento, tem uma identidade, né? Tem, totalmente. Tem uma identidade, eu consigo perceber que é o grupo, é a personalidade do grupo. Porque às vezes tem grupo que imita, que você não consegue identificar muito, né? Tem muitos elementos aí, muda toda hora os arranjos, as batidas, figurina, iluminação. Exatamente. E é uma coisa que, assim, você olha pra isso, você não espera nada menos do que isso de qualquer outro vídeo. Não tem como. Porque, querendo ou não, elas também já colocaram uma expectativa em todos os lugares. Tem alguma coisa ao vivo delas? Tem, tem coisas ao vivo também. Curiosa. Eu vou mostrar. Que eu queria ver elas cantando mesmo. Sim. É assim, o lance delas, elas são muito focadas na dança. Na performance. Na performance completa. Então, as performance, os ao vivos que tem delas, não tem correção nenhuma. Então, dá pra ver em muito momento elas ofegantes, elas não chegando na nota, uma coisinha ou outra assim. Mas eu vou mostrar um ao vivo pra você. Ah, eu tô curiosa. Porque tem, né, uma diferença. Música 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 A CIDADE NO BRASIL